E aí pessoal, aqui quem fala é o Elígio, galera aí, nós estamos aqui no GTA 5 no PS4, voltando aqui no canal, fica reparado aí, mais ou menos 4, 5 dias, foi mal, mal mesmo, então tô aí com toda a galera aí, Maravilha, Maravilha, Zia, Maravilha, Zia, Maravilha, Zia, e o Guto, tá todo mundo aí, grita aí, velho. Ó, e peraí, peraí, qual foi o nosso time aqui? Por que o que é o outro time? Zé, o Guto sabe disso, né? E essa cabeça aí de gorilão, hein, gigantesco, meu Deus, olha que coisa horrível, foi feio, vou passar 10 minutos na gente que eu tenho convicção em teu ferro, vamos, 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 sei que vai ser difícil bater o Zia, mas é desafio. Ah, o Zé, olha depois, eu vi o vídeo dele, ele era mó, 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 velho. A exclusão tá nível 400, mano, caralho, que isso? Ih, moleque, aqui é boladão, é boladão, é boladão. É fazer o que nessa zueira? Matar os caras, ué. PAU! Filha da puta! Matei? Não matei? Isso. Matou sim, deixa, relaxa. Não matei essa bitch? Mano, os caras tão me travando! Mano, eu não matei a bitch do Zia, um... Tá focando em mim, né? Vadia. É claro, tem que focar na nossa propriedade. Você tá focado, mano, nem adianta ele dar mais. Tô focado. Tá focadão. Eita! Eu tô focadão. Ai, deu medo aqui. Mas o cara vai se morda, é muito da hora. Ah, os caras tão tudo ali, moqueado, velho. Olha lá, um vai e o Marguerito estuprou já. Ai, caiu. Ah! Eu queria que ele tivesse um de vocês. Se fuder, otário! Não peguei, mano. É GG, mano. Só ficar ali esperando é GG. Isso aqui tá ganho, mano. Zé tá sozinho. Zé sozinho. Sem a gente sabe, Zé não é nada. Que merda. Ganhei, ganhei. Ganhei, não. Não matei. Zé! Não matei. Ah, o Felipe me papou. O seu papo aqui. Mano, é impossível. It's impossible. É impossível isso aqui, velho, de parkour. Meu! Não! Isso aqui é legal de fazer em live. Bora. Por que em live? Porque ela é... Eita, moleque ficou viva em cima. Vai, mata! Ó, moleque sambando aí. Meu Deus! Sai, Maravilas! Não! Eu quero matar um! Ah, caí, hein? Caramba, tá... Mano, me paparam três vezes, velho. Na moral. Eu bati no Zé, ele não morreu. Bati no outro cara. Vou Zé de novo, o cara matou. Na moral, sacanagem. É importante ganhar, velho. Não pense assim. Vamos ganhar agora de parkour. Vamos lá. Pega o Zé. Pega o Zé. Pega o Zé. Pega o Zé agora. Pega o Zé agora. Agora vocês sabem quem é um caçador. Vocês sabem quem é um caçador. Eu que sou o caçador, velho. Então você é o caçador. Caçador boladão. Eu sou safadão. Vai, negócio. Vem aqui já, ó, moleque. Corre. Ó lá, ó lá. O Gusto tá dentro lá, ó. Ó lá. Não. Ah, moleque. Não, 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 não. Quando o cara é bom. Tem, mano? Ai, 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 ai. Que cagaço, né? Vai, 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 vai. Ih, o cara já foi ali, ó. Falou. Cara, que passou. Sai. Eu passei, moleque. Tá bicho lagado. Sobe, desgraça. Subi. Um x-lag aqui. Caraca, já... Eu já era. Meu Deus. Ó, vocês conseguirem por causa de cara lagada. Ah, tá muito fácil, velho. Vocês não sabem. Vai. Sai, Guto. Sai da porta, Guto. Não, eu quero voltar. Eu quero voltar. Vai, Guto. Não para, não. Não para, não. Vai. 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 Ai, ai. Eu tô conseguindo. Vai. Sai. Sai. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Já era. Um cara conseguiu. Vai. Caramba. Ó lá. Ó lá. Caralho, que cagado. Conseguiu. Maravilha, você morreu dentro do container, velho. Mano, na moral, eu não chamo esse Mr. Blade. Vai. Ele é muito lixo, velho. Ele é um cu. Vai, Blade. Como que eu consegui, velho? Eu quase consegui. Só matar, só matar, velho. Tá entrando, velho. Mano. GG. Ah, cu lixo no time. Peraí, vou começar a enviar vídeo aqui. Na moral, vou baixar o x-lag logo. Baixar o x-lag. Oxe, é lógico. Oh, GG. Mano, se o Black vai se matar. Ué, um cara tá de helicóptero também? Mano, o cara onde você pegou o helicóptero? Sim, se fode aí. Ah, pra você. Mano, você tem coisa de retardado, mano. Aiposial. Quem fez? Ae, trouxa. Blade cometeu suicídio. Ah, velho. Vai se lascar, mano. A gente ia ganhar, velho. Não, que jogo roubado, jogo roubado. Roubado, roubado. 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 Vocês são ladrão. Ladrão, ladrão, ladrão. O seu é ladrão. O que a gente fez? O nosso objetivo era assim. O nosso objetivo era chegar lá, velho. Vocês roubaram, velho. Tá ralando todo dia pra pagar aquela internet dele. Hashtag time de ladrão. Pera aí, eu tô equilibrando aqui a partida. Eu comecei a fazer upload. Beleza, é assim? Beleza. Relaxa. Poxa, tem um lagadão no seu time? Relaxa, relaxa. Mano, eu pensei, pô, eu não vou chamar esse cara. Não, não vou dar uma chance pra ele. Vai que o cara dele não tá zoado hoje. Ó, pega ele é contra eles. Agora pra helicóptero. Droga, tentar ficar... Não, mano, o cara me derrubou, velho. Demente da porra. Esse cara tinha... Ah, o Felipe Gamer já foi lá pegar a helicóptero, ó. Claro. Porra, não acerta ali. Os caras tão ali apresadinhos. Ah, agora vou começar a roubar a liagem mesmo, é isso? Não fui eu, mas tudo bem. Não, não caiu, não foi, mano. Que cozice. Coloca os caras aqui, deixa eu não. Não deixa não, deixa não, não deixa não. Vou subir, vou subir, vou subir rapidão. Porque os caras te focam. Eita porra. Ah, que ladrão, velho. Quem foi? Quem foi? Caralho, caralho. É meu, é meu essa piranha, safada, cachorro. Quem que pegou a arma? Felipe Gamer. Cadê? Como ele sobreviveu? Como esse bando comando? Como assim? Ô caraca. Ué, mano, que cara lagado, velho. Tá tudo lagado os caras também. Ô, seu time tá lá mó lagado, velho. Ih, rapaz, tem ele meu na base agora. Bora, velho. Tem ele meu na base. Mano, se alguém pegar helicóptero aí, bando também. Vai pagar na honestidade. E se eu quiser pegar, e se eu pegar o helicóptero? Eu sou do time Storm. Te bando da vida. Você vai te bando também se você pegar helicóptero. Vai. Vai. Tá, pega. Já matei um aqui. No primeiro jump. Pula, 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 pula. Eita. Já? Caraca, puta mãe. É o deles. Relaxa aí, Guto. Vai. Caralho. Bicha. Vai ali. Vai, Guto Prey. Prey. Não, olha. Caramba. Vai. Vai, sai, Guto, sai. Vai, Guto, não tem ninguém. Tem um cara ali, mano. Não vai ali. Olha só, tá vindo uma porrada de gente. Vai, 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 vai. Olha aí, a gente não tomou ideia. Isso. E agora eu volto. Ai, não. Puta animal. Puta vida. Não, não. Eu fui fazer também. Eu vou fazer também. Eu fui tentar de voltar também. Me lasquei. Que bosta, mano. Na moral. Olha esse blend. Pegou carro, mano. Expulce lixo do comando. Na moral. Que maluco você pegou o carro? Não sei. Ele deve ter caído viva aqui na plataforma. Agora só ficou ele, ó. Mata ele, pô. Vai ser animal. Vai sair. Ô, moleque atrás de vida. Olha ele, ele desceu do carro. Ele desceu do carro. Ele desceu do carro. Mano. Vamos pro que tem ganho agora. Você tinha com uma mortadela assim. Nossa. Aqui é a preocupação não, rapaz. Ele é melhor. Mentira, vai não. Aqui é pra vocês, ó. Ó, ó. Bem safado. Mano, eu vou matar o Zeal quando eu ver. Ele tá morto já. É agora. Caraca, o cara levou um geral. Caralho, não acertei o Wild Whisper ali. Fusão. Mano, porque o maluco tá fora do radar. Você tem como ver ele muito fácil ali, tá ligado? É só uma reta. Né? Tem, né? Olha, a gente fica me focando toda hora, velho. Você tava falando da minha frente? Ele tem um cara que ele é todo invisível. Hã? Ah, é. Fazer o glitch ficar com o corpo invisível, velho. Fazer o serviço. Olha lá. O cara fez o glitch. Ah, tinha que ser conta mod. Cadê o cara? Que nuvem, velho. Cadê o nível 1014 aí? Tô vendo que tem uma cabeça ali cultuando. Tá aparecendo só a cabeça dele. Cadê ele? Ele ficou invisível do radar. O corpo dele tá todo invisível. Cadê ele? Ele só até é a cabeça aparecendo. É. Ele tá aí de frente, Elígio, ó. Atrás a madeirinha aqui, ó. Aqui, Elígio. Ele vai correndo na direção aí, ó. Ele corre. Não, 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 não deu. Pegou. Já é. Já é. Já é. Já é. Mano, não dá pra ver nada do cara, velho. Só a cabeça. Eita, ele não morreu. Ele não morre, não? Caraca, tem helicóptero. Morre, decreta. Mano, olha lá. Ele não morre. Mano, atropela aí, vocês são cegos. Eu tô atropelando. Caralho. Mano, o cara me deu um tiro nele. Você tá vendo uma cabeça. Meu Deus. Mano. Tá ligado? Eu sou a cabeça. Aquela cabeça de visibilidade de Harry Potter, né? Tipo, eu sou um troço flutuando. Que merda é essa? Eu olho no radar e vestalinho. Mano, o cara é safado, mano. Cara é lixo. Ah, mano. Pô, mano. Que merda. Mesmo me ligando um vídeo de uma internet não fica lagado. Porra. Como é ruim, hein? Como é ruim ter Threat Boy, hein? Como é ruim ter Threat Boy, El? Vamos fazer uma troca, Gustavo. Bora pra ir uma troca? Eu te dou a minha lixo e você vai me dar o seu bolo. Mano, os caras estão lá pegando a helicóptero, cara. Que paparquice. Ô, Sobem, não tem como subir, não. Ou se dá muito ali em cima. Chega pra frente, Guto. Cheguei. Botei um bom pra frente. E agora eu não consigo subir. Eu tô preso aqui. Mano, tem moleque que pegou carro. Como ele pegou? Isso, foca nesse otário aí. Aê? 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 Na moral, mano. Mãão, me pegou certinho. Na moral, eu sempre moro certinho. Eu nunca dou uma cagada de cair vivo. Cês são muito cagados, mano. Ó lá. Ó lá. Nossa senhora. Vai mano. Vai, vai, vai. Vai. Só tem o lixo do Felipe Game. O lixo do Felipe Queiro É nossa salvação e o lixo Vai ser estuprado Só fornei o patê do cara Mano Mano, por que eu não caio vivo nunca? Eu sou um azarado Não tem carro lá Mata ele logo Mata Nossa senhora Olha o cara O cara tá lagado Ele morreu Ele tava todo lagadão ali Ele apareceu na frente Ele veio vindo assim sozinho Cortes como é ruim ter uma internet boa Tá mano Mano, o bagulho não acaba mais Sete rodadas Vai ter que dar um cacetinho É, cortar o cacetinho Cortar o cacetinho Cortar o cacetinho Cortar o cacetinho e enfiar onde? Na boca, ué Agora que eu me observei Se vim aqui Dá pra pegar carro, né? É, mas... Olha aqui na direita, Guto Ah, ela caiu Acabatíssima Puxa Que? Ah, eu acho que não é chau 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 Oh, não Eu... Não Errei Errei de novo Vamos observar Vamos observar Observa 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 bem Ah, um cara caiu ali, ó Ah, um cara levantando Só que eles tão arregaçando Vai! Ah, não Eu não acera ninguém, mano Na moral, eu sou um bosta Mano, é só cantar um cacetinho que já era, vai Porra, Guto Vamos juntos Que legal Que porra é essa? Fora dos limites Pega com a roça Pega com a roça Pega com a roça Pega com a roça Mano, meu jogo ficou em russo, velho Seu jogo ficou em russo Capitarela morre Bicha Chupa Aleluia Matei Matei esse moleque Eu vou te dar uma chão Pula aqui no meu carro Pula em cima do meu carro Mano, tá todo mundo olhando pra mim Parece, parece Parece tipo aquela isca assim Os leão olhando, né Meu Deus, eu tô com medo, velho Você não consegue pular aqui no meu carro Ai, ai Vai, caralho Ai, eu saí ali, vai achar Você caiu sozinho Ah, mano Eu prefiro morrer do que perder a vida pra vocês Não, eu prefiro morrer do que perder a vida pra vocês Porra Sacanagem, ó E amizade, cadê a amizade? Não Ganhamos, time Guto Maravilha Que isso, game do diabo Não acredito A todos os lagados A todos os lagados do jogo Muito obrigado a vocês Na moral Mas na moral Então, um recado aqui Não estraguem esse modo de jogo Não vão roubar Na moral O modo de jogo é muito louco Então, espero que vocês tenham gostado Calma do Maravilha Calma do Google Calma da descrição Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like com a tia de grande ajuda Mas então, é isso aí galera Um beijo, um abraço Valeu Fui 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 Tchau Tchau